Lúcia, você tá com protetor aí? Sempre aqui, ó, claro. Ó, eu tenho esse daqui, que é branco normal, comum. Eu tenho esse daqui, que é tipo base. Eu tenho esse daqui, que é bastão, tipo base. Eu tenho esse aqui, bastão, incolor. E o que eu acho que mais protetor é tipo... Bora, Lúcia! Peraí, deixa eu terminar de passar protetor. Mas o dia tá nublado. É, e o raio ultravioleta tira férias igual você, né? Tá descansando ele. Só porque tem nuvem no céu. Fica aí achando, viu? Ó, peraí que eu vou te mostrar. Tá vendo essa idosa aqui? Ela passava protetor só no rosto, esquecia do pescoço. O seu pescoço ficou todo enrugado e o rosto ficou lisinho, velho. Tipo assim, ela deve ter uns 70 anos e o rosto de 20 anos. O sol hoje tá forte, né? Eu também. Tá uma coisa de doido. Quer um protetorzinho, não? Não, não. É um protetorzinho pra proteger a pele? Não, quero não. Quer não? Vai sim, protetorzinho. Eu não quero não. Vai passar sim pro protetor solar. Odeio passar protetor solar. É, eu também vou odiar sua cara daqui a 20 anos. Parece ser um dragão, meu filho. Vai parecer que fez a harmonização facial ao contrário. Cheia de mancha, cheia de verruga, cheia de... Oi, gente. O que é isso, velho? Por que que tem um avatar no meu carro? Que foi, Ana? Seu olho tá doendo? Que olho? Tá doida? Eu coloquei um piercing. Mano, a Ana colocou um piercing. Quê? Ela colocou um piercing? Eu quero colocar um piercing também. Ele vem com agulha desse tamanho assim, ó. Aí ele vai furando, 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 do nada. Aí você vai sentir sua pele começar a queimar. Me dói? Demais. Cala a boca. É você, Ana. É meu piercing. Desculpa, 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 tá doendo muito. Deixa eu ver. Tudo bem, de boa. Mano, vocês viram o tamanho da espinha da Ana? Tá enorme. Que espinha? Você é idiota? É um piercing. Nunca viu, não? É um espinha. Tá falando de criança. E qual foi a reação da sua mãe? De boa. Ela adora piercing. Ela que me levou pra colocar. É, e do seu pai? Ó, aí já foi um pouquinho mais complicado. Mas hoje ele adora, ele gostou. Que bom. Professora, posso ir no banheiro? Agora, Ana. É porque eu preciso limpar o piercing. Tá, pode ir. Obrigada. Quer ajuda, Ana? Eu te ajudo. Meu nome é Chicletina. Desde o dia que fui criada pelos deuses da coma, sou treinada para ser uma boa chiclete. Soldados, vocês têm uma única missão. Entrar na boca do ser humano, liberar açúcar e serem lançados para fora, atingindo a liberdade. Porém, também tínhamos um medo. Cuidado, soldados. Se vocês forem engolidos, passaram sete anos em um lugar sombrio chamado estômago. Ai, meu Deus. Então chegou o grande dia de exercer a minha função no mundo. Quer chiclete? Valeu, adoro esse. Que foi? Engolir o chiclete. Ixi, você sabe que o chiclete vai ficar colado no seu estômago por sete anos, né? Deita, parecendo minha avó. Isso é mito, véi. Eu fui engolida e não podia acreditar que isso tinha acontecido comigo. Eu tô... No estômago? Eu precisava fazer algo, então peguei meu armamento e... Com... Liberdade. Ai, pisei no chiclete. Ai, menina, estou olhando aqui o álbum de vocês de criança. Que saudade. Ó, Vitória, esse aniversário de um ano. Nossa, quanta gente que tinha nessa festa? Ixi, umas 500 pessoas, viu, meu filho? A gente comprou um bolo desse tamanho para dar para a festa toda. E o meu, mãe, tem foto aí? Preta e sim, ó. Pera aí. Aqui. Pô, não tinha ninguém, véi. Como assim não tinha ninguém? Tinha eu, sua irmã, teu pai, tua avó. Tem alguém mais importante? Não. Olha essa viagem que a gente fez para o Hotel Cinco Estrelas na frente do mar. Vitória, você pequenininha na areia. Ai, eu lembro. Eu tinha um tobogã massa. Depois que eu nasci, ninguém mais viajou. Quem não viajou? O quê? A gente foi para casa de Tia Dulce ano passado, Ana Clara. É super chique, mãe. Tia Dulce é um amor de pessoa. Oh, seu primeiro presente de Natal, Ana Vitória. Ai, eu amava essa boneca. Ai, eu tive uma dessa também. Mas veio com o olho faltando. É... Olha sua formatura, Vitória. Pera aí, você disse que tinha comprado esse vestido para eu me formar. Comprei, na mão de sua irmã. Por isso que ficou gigante em mim, né? Para de drama, ficou ótimo. Ana Vitória teve muito mais coisa que eu. Na época dela era só ela. Eu vou me mudar de família para ver se eu sou filha única também. Ô, Luzia, por que que seu cabelo está todo grudado assim? Ah, ele fica assim mesmo quando está oleoso. E por que que ele está oleoso? Sei lá. Estou achando que isso aí é falta de lavar o cabelo. Eu lavo quando eu quiser. Ai, além de pó, que é grossa. Eu lavo meu cabelo um dia assim, um dia não. Um dia assim, um dia não? Sim, gente. O certo é lavar um dia assim, um dia não. Deus é mais. Que preguiça. O seu cabelo tem quanto tempo sem lavar? Sei lá, uma semana. Olha pra isso o cabelo de Luzia todo grudado, véi. Toca no meu cabelo, não. Ai, minha mão chega a estar oleosa agora. Então, turma, é por isso que esses micro-organismos comem a carne se a gente não lavar. É o que tem em cima da cabeça de Luzia. Para aí de falar merda, amiga. Vai cuidar da sua vida. Vai lavar seu... Olha a piolinha que está coçando a cabeça ali, ó. Eu não estou com piolinha, não. Então por que que você está coçando a cabeça? Ah, agora eu não posso mais tocar na minha cabeça. Pô, vai ver se lascar. Está com cheiro de quê? De inhaca, é? Está com cheiro bom. Cheiro de shampoo aqui não é. Deve ser do creme. Nada é ver isso aí. Mentira. Luzia lavou o cabelo? Lavei, né? Só porque eu já tinha de apresentação, né? E se for? Tomara que a gente tenha apresentação todo dia, então. Gente, você já ouviu nos vídeos que Matheus posta? Tudo fake. Será? Mano, claro que sim. Olha esse aqui. Olha esse tanquinho. Matheus mal só de casa. Imagina empacada e me amalhar. Ai, mas se esse corpo for dele... Que dele, o quê? Bota outro vídeo aí. Não, olha esse aqui. Ó pra isso, dançando. Na apresentação da escola estava todo duro. Óbvio que é montagem. Matheus tem esse ré quebrado, não. É, gente. Esses daí do corpo podem até ser montagem. Mas olha esse aqui, muito legal. No Brasil, neva a Catarina. Tem lugares no Brasil que neva. Ou ele pode ter viajado pra outro país. Vai se duvidar e ser arrombada. Não vai nem nesse que nem comprar um pão. Imagina em outro país. É, mas esse aqui ficou top, ó. O próprio Edward de Crepúsculo. Meu Deus, Ana Júlia. Mas você tá muito exigente também, né? Tudo que o menino posta agora é montagem, né? Gente, olha pra esse cara. Agora olha pra Matheus. Matheus, me dê seu celular aí. Ei! Tá vendo o que eu disse? Ele usa HelloFace. É um aplicativo que dá pra você botar sua cara em qualquer corpo. Pô, Ana Júlia. Para de me explorar. Anja Sheila. Oi. Você está pronta para se tornar uma anja da guarda. Ai, não, mano. Sério, tô muito enganada, velho. Parabéns, Sheila. Parabéns, Sheila. Ai, que lindo. De qual criança será que eu vou cuidar? Não. Não, gente. Essa menina, não. Não, gente. Pelo amor de Deus, sacanagem. Nasceu já? Menina, cadê? Nossa, que exótico. Ai, gente. Até que não é tão ruim assim. É bonitinha a menina, né? A minha filha é um amor. Quase não é uma pronta. É porque quem cuida sou eu, né, minha senhora? Não é você. Enquanto você tá aí botando pop em dia, a menina tá botando dedo na tomada. Sai daí, Tamir. Santo anjo do Senhor. Meu zeloso guardador. Se assim me confiou, mas não queria ser confiada de ti não, viu, Tamir? Se quiser, é cantativa. Tchau, mãe. Tô indo pra festa da faculdade. Eu vou ter que ir também, é? Ô, Tamiris, se a gente voltar 4 horas da manhã, eu vou te deixar sozinha. Eu vou voltar antes. Se alguém botar substâncias ilícitas na sua bebida, eu não vou ver. Nossa, Tamiris, coitada do seu anjo da guarda. Deve ter um caco. Que bom que não existe, então. Agora eu quero ver você sobreviver com mim. Ai, caiu alguma coisa na minha cabeça. O que você tá fazendo? Tô aqui procurando a palavra no dicionário. Pai, é só pesquisar a palavra. Me fala aí qual é. Ih, nada, minha filha. Aqui, ó, dicionário de verdade. Aqui foi estudioso que colocou. Aí na internet você não sabe quem botou. Resposta rápida. Alô. Pai, cadê você? Eu vim aqui no banco pagar as contas. Meu Deus, pago online. Pro dinheiro ir parar não sei onde? Não, Deus me livre. O que foi? Você viu o acidente que teve aqui perto? O acidente de caminhão? Como é que você sabe? Já faz umas 10 horas que isso aconteceu. Ué, mas o jornal acabou de chegar, minha filha. E você deve ser a única pessoa no mundo que assina esse jornal hoje em dia. Pai, a gente tá indo pelo caminho errado. Quem disse? O GPS, né? E você ainda confia nesse negócio? Sim. Ô, minha filha, eu fui nascido e criado nessa cidade. Como é que eu não conheço os lugares? Não, mas é porque aqui tá falado. As pessoas vão usando isso e vai emburrecendo. Daqui a pouco não vai conseguir nem virar uma esquina que vai ter que consultar o GPS. Pai, minha amiga, eu moro do outro lado da cidade. O que o senhor tá fazendo na praia? Ah, mas aí foi você que me deu a localização errada. Gabriela, para de correr, que aqui não é lugar de correr. Minha filha, se você cair, você vai ver. Mãe, achei o Guaraná que você tava procurando. Ah, mas eu falei. Eu falei. Me dá esse Guaraná aqui. Me dá, Gabriela. Eu disse. Eu já tava prevendo isso. Mãe. Eu posso comprar chocolate? De jeito nenhum. Pra quê? Ela em casa tá cheio de chocolate. Pô, mas é porque isso é diferente. Isso é dourado. Não, Gabriela. Eu não vou falar de novo, não. Você não me deixa pagar nada. Eu não fui mais no mercado com você nunca mais. Não, venha. Vou dar um passeio com o carrinho, viu, mãe? Gabriela, você atropelou a moça. O carrinho daquela mulher tem mais coisa boa do que o nosso. Hum, tudo porcaria, né? O filho dela deve ser feliz. A senhora vai pagar com o cartão? Pode colocar assim, mãe? Não. Mas eu sei colocar. Não, a gente tá atrasada. Poxa, você não deixa nada, véi. Moça, minha mãe esqueceu de colocar esse chocolate, ó. É pra passar, então. Sim, pode passar. Pode passar, ela deixa. Gabriela, esse é o chocolate que eu não deixei você comprar? Não. Bora acordando. Ai, mãe, não tô me sentindo bem, não. Hum, de novo isso? Deixa eu ver. É, tá quente mesmo. Coloca o termômetro. Quase 37 graus, é. É melhor você ficar em casa mesmo. Também acho. Mas não é pra ficar na moleza o dia inteiro, não, viu? Vai estudar também. Você vai se atrasar. Pô, mãe, eu não tenho condição de ir pra escola, não. Ai, não inventa, não. Pelo amor de Deus. Eu não tô inventando, não, véi. Eu tô conseguindo nem falar. Não, é engraçado que todo dia é isso. Todo dia é um motivo diferente pra não ir pra escola. Foi eu 40 graus de febre. Com 40 graus eu tava na pré, catando caranguejo com minha mãe. Pelo amor de Deus, vamos, vamos. Vamos, vamos, não quero saber, não. Eu não sabia que eu tinha um atriz dentro de casa, não. Vou colocar no teatro. Vou colocar. Bom dia, bora pra escola? Bora, mãe. Ah, mas não bora mesmo. Pode deitar aí, que eu vou ligar agora pra diretora pra dizer que você não vai pra escola, que você tá nesse estado, você acha que eu vou deixar? Eu sou louca, não. Leo. Oi, senhora. Tá com o uniforme da escola? Eu tô, eu tô. Abre o casaco pra eu ver. Pronto, pode fechar se quiser. Você vai fazer educação física de casaco, Leo? Vou, mano, tá de boa. Véi, você vai molhar seu casaco todo de suor. Eu não sou, não. Isso, que eu nem quero abrir esse casaco, deve estar cheio de testemunha. Bem que você queria sentir, né? Não, 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 não. Gente, eu li uma reportagem que era sobre psicopata. Dizem que normalmente eles usam capuz na escola e ficam só observando. Tipo... Oxe, o que é? Eu pensei que era uma... Nada, não, não. Tá pensando que eu vou explodir a escola? Eu sou maluco agora? Tô passando. Pelo amor de Deus, mano. Leo, você tá de última baixa, se você tiver tudo bem, sabe? Porque eu sempre tive também, se você quiser, eu posso assistir com a psicóloga ou alguma coisa assim. Ô, Léo. Oi. Você tá com frio porque tá 46 graus. Não, professora, é que ele nunca tira o casaco mesmo. Quem disse, mano? Eu tô congelando aqui. Olha, é possível. Professor, você pode ir com a condicionada, senão eu vou pegar uma e pôr termina. Ah, não, velho. Eu tô frio relativo. Ah, eu fiz propósito, mano. Frio relativo. Gente, quem é esse? Pronto, começou a palhaçada. Deixa eu ver seu braço aí, Léo. Deixa eu ver seu braço. Véi, acho que eu nunca vi o braço do Léo. Oxe, tá lavando o casaco, tá lavando. O que foi que tá todo mundo me olhando? Eu tenho alguma coisa na minha cara? Na verdade, tem. Você colocou óculos, né? É, eu coloquei. Nossa, que top. O que é que tá escrito ali no quadro que eu não tô conseguindo enxergar nada? Ué, mulher, você não trouxe óculos? Coloca o óculos. Ai, que eu fico muito feia de óculos. Ai, para com isso. Coloca logo. Ai, falei, velho. Eu não vou botar... Ô, Fernanda, você fez a questão 2? Por que você tá me perguntando isso? É porque eu tô de óculos? Não é porque eu tô de óculos que eu sou nerd, não, tá? Você sabe o que é dilatar pupila? Então, a mulher coloca tipo uns gotinhos no seu olho que você não enxerga nada. Eu confundi minha vizinha com minha mãe. Bora trocar de óculos? Bora, mas você não vai enxergar nada com o meu óculos, porque o grau é muito forte. Sério? Qual o seu grau? 0,5. Ah, tá. O meu é 0,75. Nossa, você é cega, né? Professora, posso sentar na fileira da frente? É que eu não enxergo nada aqui de trás. Pode, Fernanda. Ué, mas pelo que eu saiba, a função do óculos é enxergar de longe, né? Dá pra você calar a boca, por favor? Nossa, não entendi nada, né, velho? Segura aqui meu óculos, por favor. Aham. Você colocou a mão na lente do óculos? Desculpa aí o atraso. Oi, professora. Desculpa que eu tive que trabalhar ontem até tarde. Aí eu fui dormir tarde, acordei tarde. Parabéns, Samuel. É um trabalhador, hein? Tem que ser, tem que ser. Tá fácil pra ninguém, não. Ô, Samuel, você tirou quanto? Cinco e meio. Pô, eu pensei que tem que se retirar menos, tipo um dois. Mano, você acha que eu sou igual a você? Você acha que eu tenho tempo de ficar estudando pra escola? Eu trabalho o dia todo, velho. E outra, quando terminar isso aqui, eu vou trabalhar com meu pai. Não preciso nem fazer faculdade. Ui, desculpa. Você começou a trabalhar com seu pai agora, né? Foi, mano. Eu comecei esse ano, mas tipo assim, desde pequenininho, ele falava que quando eu vou adolecer, ele me chamava pra trabalhar com ele. Oi, então você vai ter que esperar uns sete anos a mais. Calma a boca, vai arrumar um emprego hoje, Golóia. Essa palavra nem existe, idiota. Ô, Samuel, paga um bolo da cantina pra nós. Ô, minhas abençoadas. Vocês acham que eu sou rico, é? Acho que você é o único que trabalha aqui. Eu vou ficar pagando bolinho de cantina pra vocês, que não faz nada da vida. Eu rolo o dia inteiro. Eu faço muita coisa, mas não ganho dinheiro. Ah, eu vou ficar bancando vocês agora. Vou bancar a sala toda. Véio, trabalhar deve ser. É, velho.